A Arena Meia Guarda aqui na entrega do Rank Meia Guarda 2014, Wilson Neto, segundo melhor faixa azul do ano. Pô, campanha bonita, hein, cara? Porra, cara, de novo esse ano aí, como todos os anos, não foi fácil, né? E graças a Deus esse ano, diferente do outro, como eu venho ressaltando nas entrevistas que eu dou pra você, esse ano foi, graças a Deus, muito produtivo, eu participei de 20 competições, perdi só 4, entendeu? As 4 que eu perdi não foi nenhuma aqui dentro, entendeu? E graças a Deus vem tudo dando certo, como planejado nos treinos aí com o meu pai. E no último campeonato agora, no Open Fortaleza, eu fui, vou dizer, não vou dizer promovido, eu vou dizer, graças a Deus o meu pai achou que o meu nível estava acima e me deu a faixa roxa, entendeu? E eu não sou ninguém pra contestar o que ele fala, entendeu? E esse ano aí, graças a Deus, deu tudo certo e a gente fechou aí com chave de ouro, né? Perdi apenas pro Royce, excepcional lutador, que, porra, o passo ficou de mim o dobro. Eu até tava dizendo, não dá pra acompanhar não, mas a gente tá aí nas cabeças. Qual que tu pode considerar o melhor e o pior momento dessa campanha desse ano? Cara, o melhor momento, graças a Deus, tem sido todas as lições que eu venho aprendendo com cada vitória, cada derrota, entendeu? Os ensinamentos do meu pai, desde o começo do ano, eu venho percebendo que tudo que eu fizer, que seja com aval dele, dá certo, entendeu? Então, sempre, o que eu tenho a dizer pra galera que participa de competição é o que? Toda galera que tiver seu professor, que tiver seu instrutor, faça tudo o que ele tá dizendo, porque quem tá fora, quem tá ali treinando, é quem sabe se você tá errando ou não. Quando você acha que sabe, você ainda tá começando, entendeu? E os piores momentos aí pra mim foram as derrotas que eu tive nas maiores competições, foi mundial, sul-americana, essas competições que eu participei fora, que pra mim, porra, me deixou muito frustrado, assim, triste, porque eu treinei pra caramba pra chegar lá e tentar dar o meu melhor, mas infelizmente não deu certo. Mas é isso aí, tudo no tempo de Deus, né? Ninguém pode ir contra esse tempo. Agradece o campeão aí. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, entendeu? Por ter me proporcionado esse ano maravilhoso que foi de competição. Meu pai, que, porra, não tenho nem o que falar dele. Todo mundo que me acompanha nas minhas competições vê que ele tá comigo, entendeu? Diferente do meu irmão, que luta melhor sem ele estar perto. E eu luto melhor quando ele tá perto porque eu converso com ele, entendeu? Ele me diz o que eu tenho que fazer, eu vejo, tá, vou, vou pra cima, me sinto mais seguro quando ele tá próximo nas competições e me ajuda pra caramba. Agradecer a galera que me patrocina também, a Oski Monos, do Caio, que, porra, esse ano foi excepcional. A galera da RC Songe, do Rui, a galera da DR Transportes, o Livio, que me ajuda na minha preparação física. Porra, esse ano eu dei um up legal na minha preparação física por conta dele, ele me ajudou pra caramba. Meu irmão, que também é excepcional. Você, Juninho, que, porra, não tem nem o que falar. Meu pai sempre fala que se todas as faixas pretas lhe dessem a moral que você merece, entendeu? Tudo que... Não tô lembrando agora da palavra, entendeu? Mas é a moral que você merece pelo trabalho que você exerce, o reconhecimento. Pelo trabalho que você faz, você estaria aí... A gente tem certeza que a gente estaria mais bem reconhecido. Também queria agradecer aí também a pessoa especial, meu namorado aí, que esse ano, finalzinho de ano, me deu uma ajuda. A loja dela aí, a Munamur, também, que me deu uma força, entendeu? A Rochelle. Pô, agradecer em geral, entendeu? Obrigado a galera toda aí que me ajudou com esse título aqui. Ano que vem tem de novo. Boa. E o Sonneto aí? Segundo melhor faixa azul de 2014. Boa. Boa.